Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês as minhas comprinhas. Fui fazer comprinhas de cactos e suculenta. Eu vou estar mostrando uma por uma para vocês aqui, tá? Não sei o nome, tá pessoal? Mas eu vou mostrar o vegetal e vocês vão achar lindos, porque são lindos. Alguns eu até sei o nome, sabe? Mas tem uns que é difícil o nome, então eu não sei. Tá bom? Sejam bem-vindos ao canal, né? Orquídeas e cia em geral. E não esquece de deixar o like, tá? E vou mostrar tudo agora para vocês. Vou começar por esse lindão aqui, ó. Olha, pessoal, que cacto. Maravilhoso. Para quem gosta de cacto, olha, é lindo, lindo, lindo. E ele cresce, tá pessoal? Eu comprei filhotinhos, né? Porque comprar adulto não tem jeito, né? Muito caro. Vamos nesse daqui agora. Olha que maravilha esse, gente. Maravilhoso. Olha, eu vou colocar pertinho para vocês verem. Tá pingando porque ele tá regado, tá pessoal? Maravilhoso esse. Esse daqui é o rabo de rato. Ele é muito lindo. Eu tenho dele já ali, já deu flor. A coisa mais linda a flor dele. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Comenta o vídeo se vocês gostam de suculenta, de cacto. Cacto hoje tinha pouquinho lá, pessoal. Esse daqui é o cacto orelha do Mickey. Orelha do Mickey. Maravilhoso também. Esse eu tenho já também. Esse com certeza vai para venda. Porque eu compro alguns para mim, pessoal, e alguns eu vendo. Agora vamos na suculenta. Olha só que suculenta maravilhosa, pessoal. Tô colocando assim de pertinho para vocês verem o detalhe dela. Olha. que maravilhosa. Só não sei o nome, né? A minha amiga da Uana Pacheco, né? Com certeza vai saber os nomes. E eu não sei. Pessoal, esse daqui é perfeito. É uma minhoquinha. Pelo menos a mulher que falou, chamou ele de minhoquinha. Olha que coisa linda, pessoal. Eu não posso relar que é muito sensível, tá, pessoal? Olha, parece que ele é assim, ó. Foi passado numa agulha, um por um. Olha o detalhe aí de pertinho pra vocês verem. Maravilhoso, hein? Show de bola. E agora eu tenho esse daqui. Perfeito também. Olha. Olha só. Lindo, 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 né? Cacto, suculenta. São uma maravilha a gente ter, né, pessoal? Não dá muito trabalho, né? E a gente cuida com muito carinho, né? Pessoal, olha esses aqui que gracinha. Esses aqui tinham acabado de chegar. Dá uma olhada. Comprei dois. Olha. Que detalhe bonito. Essa é suculenta. Meu gato já me viu aqui fazendo o vídeo e já vem encher o saco, pessoal. Olha que barulho. Lá vem agora os meus convidados especiais. Meus cachorros. Não pode escutar o gato latir. Vocês viram o detalhe dessa? Que maravilha. Lindas, né? Agora vamos na outra bandeja. Aqui, pessoal. Ai, tem uma... Olha aqui. Olha ele, tá, cachorro? Ai, esse cachorrinho eu vou falar, hein? Pessoal, olha que linda. Esse colar de pérola. Eu acho que é isso, né, que chama, né? Olha. Maravilhoso, hein? Lindo, lindo, lindo. E cai tudo pra baixo, tá, pessoal? Que esse aqui ainda é bebezinho, tá? Mas ela cai tudo pra baixo. Que é tudo penduradinho. As pérolas. Olha. Natureza de Deus. É tão perfeita, né, gente? Eu amo. Olha esse daqui, pessoal. Que parece uma estrela. Que coisa linda. Maravilhoso, né? Perfeito. E a folha dele é dura, 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 pessoal. Parece até de prástico, mas não é, tá, pessoal? Agora esse daqui é diferente. Esse aqui eu achei lindésimo. Olha só, pessoal. Que coisa mega. Olha. Ele é branco, sei lá, meio cinza. Olha, que coisa mais linda do mundo. Quem cultiva suculenta vai amar esses aqui. Olha. Dá uma olhada aí, ó. De pertinho pra vocês verem que coisa linda. Perfeito. Eu amei, amei, amei. Agora tem esse daqui também. Olha. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. E aí, suculenta, pessoal. É facinho de vocês fazer muda dela, tá? Uma folhinha dela que quebra, você coloca num vaso, ela brota. Então, ela é muito fácil, tá, pessoal? De fazer mudas. Caiu uma folhinha, não joga fora. Ponha num vasinho lá que ela vai e brota. Com bastante folhas. Com bastante folhas. Eu tenho uns aqui nas rosas do deserto, que é tudo folhinha que cai e eu coloco e ele fica lindo, lindo, lindo. Opa, tem mais dois aqui ainda. Olha, tem esse daqui que vem dois juntos, pessoal. Olha. Veio uma de uma espécie, ó. Um cacto. E veio outro de outra espécie. Olha que lindo. Um vasinho só. Maravilhoso. Agora, esse daqui eu achei perfeito, pessoal. Olha que lindo. Dá uma olhada. Eu tô colocando assim pertinho da câmera pra vocês verem os detalhes. Olha que coisa linda, pessoal. Olha. Parece um pé de alface, né? Maravilhoso. E esses que estão aqui, pessoal, estão vendidos. Eu deixo separado, né? Porque eu também mexo com venda, né? Aí eu deixei separado. Falei, vou fazer o vídeo aqui perto, né? Que já tem a estante ali com os que eu vendi, né? Aí eu mostro esse pro pessoal. E eu quero que vocês deixem aí no comentário. Vocês gostaram? Se gostou, deixa like, tá? Compartilhe com seus amigos. E... Não esquece de deixar aquele joinha maneiro que vocês sabem dar, né, pessoal? Um joinha faz diferença. E faz muita diferença, né, pessoal? Tô colocando eles aqui. Tô colocando eles aqui. Tô colocando eles aqui. Aí, pessoal, tipo assim, ó. Quebrou uma bolinha dessa, ó. Ó, quebrou uma bolinha dessa, assim. Coloca num vaso lá, ela enraíza facinho, facinho. E o vídeo de hoje foi esse. Vim mostrar pra vocês as minhas cumprinhas de cactos e suculentas. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, que maravilha. Deixa like, comentário, né, de novo. O que eu falo, repito, muitas vezes, né? Tô um pouco rouco, tá, pessoal? Mas é assim mesmo. E... Vamos que vamos, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E... Vamos plantar. Vamos cultivar. Vamos cuidar das plantas. Da natureza. Porque a natureza é a vida. Tá? E aquele super beijo pra todos vocês. Que Deus abençoe a vida e proteja de todo mal. Amém? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. A CIDADE NO BRASIL